Música O edital referente à distribuição de bolsas de monitoria para o ano de 2013 foi modificado essa semana. Foram incluídas as disciplinas de estágio, disciplinas de trabalho de conclusão de curso, optativas e disciplinas com menos de 54 horas aula. Agora o prazo para os centros de ensino enviarem as listas de disciplinas que necessitam de bolsistas à Prograde é o dia 10 de abril. Também foi modificada a forma de distribuição das bolsas. Agora quem fará essa distribuição serão os próprios centros de ensino. Toda essa mudança porque a resolução que regulamentava as bolsas de monitoria foi suspensa na semana passada pelo Conselho Universitário. Como o ano letivo já começou, uma nova resolução só entrará em vigor no ano que vem. Samia Fiates para a TV UFSC. Música